Cafeteira. Essa foi a primeira palavra a ser dita nesse vídeo. Mas não quer dizer que foi a primeira palavra a ser dita na história da humanidade. E digo isso porque nós não temos certeza o que foi dito pela primeira vez. Não temos certeza porque simplesmente palavras não são como ossos. Palavras não fossilizam. Elas, na verdade, nem sequer existem por si só no mundo físico. Elas são apenas sons. Meros distúrbios no ar que nos circunda. Por isso nós não sabemos ao certo quando começamos a falar. É impossível de saber 100%. Mas nós podemos ter uma vaga noção com algumas evidências indiretas. Bom, primeiro de tudo, antes de tentar entender quando ela surgiu, temos que definir o que é exatamente uma língua humana. E como foi a primeira, a mais antiga, que deu origem a todas as outras. Uma língua humana é feita de dois tipos de sons diferentes. As consoantes e as vogais. As vogais são a base principal dos sons. A, E, I, O, U. E combinado com isso, as consoantes são modificadoras desses sons. O que cria um grande cardápio sonoro. Agora, quais consoantes e quais vogais cada língua possui varia. Porém, foi observado que todas têm pelo menos três vogais básicas. As mais distintas entre si. Eu estou falando de A, I, U. Então, para fins de classificação, podemos dizer que três vogais definem o que é uma língua humana. E existem muitas línguas humanas. Assim como existem muitas linguagens de programação que você pode aprender na Alura. Que está patrocinando esse vídeo. Muito obrigado, Alura. O maior canal de ciências do Nordeste já se uniu à maior escola online de tecnologia do Brasil. Para trazer para você um desconto incrível de 10% na matrícula na Alura. Uau! A Alura é uma escola de verdade. E, além disso, ela é também uma comunidade de pessoas apaixonadas por tecnologia e conhecimento. E se você também faz parte do grupo de pessoas que está procurando reciclar os seus conhecimentos em tecnologia. Essa pode ser a sua oportunidade. Na Alura, você encontra vários cursos na área da tecnologia, como programação, desenvolvimento de aplicativos, UX, ciência de dados e gestão digital. Além de cursos de áreas relacionadas, como marketing e edição de vídeo. E a Alura tem cursos que vão desde o básico até o mais focado em habilidades específicas. Então, tanto faz se você estiver apenas começando ou se você já tem um conhecimento sobre o assunto, mas quer se especializar. E tudo isso está apenas a um clique de distância de você. Basta clicar aqui no meu primeiro link na descrição ou usar o QR Code que você está vendo agora na tela e você vai ter 10% de desconto na sua matrícula. É fantástico! Então, aproveita os cursos da Alura, que são 100% em língua portuguesa. O que, definitivamente, é uma das 7 mil línguas atuais que existem. E, a princípio, todas elas têm essas três vogais básicas. A, I, U. E todos esses idiomas estão relacionados entre si de alguma forma. Assim como uma espécie é aparentada com outra, idiomas humanos também são. O português, por exemplo, é mais próximo do espanhol do que do francês. Que, por sua vez, é mais próximo dele do que do alemão e dele do que o japonês. Tudo porque existem outras línguas antigas que deram origem aos que temos hoje. Porém, não deixe isso te enganar. Ao pensar dessa forma, talvez você imagine que, com o passar do tempo, a quantidade de línguas só tende a aumentar. Mas não é bem assim. O nosso ápice de diversidade linguística já passou e, provavelmente, ocorreu por volta de 10 mil anos atrás. Cerca de 10 milênios atrás, a agricultura surgiu. Isso significa que nós tivemos um endereço fixo, então. E isso quer dizer que nós passamos a viver em mais proximidade com mais pessoas. E isso quer dizer, então, que nós agora precisávamos ter uma língua comum, para que todos naquele assentamento pudessem se entender. Antes da agricultura, nós vivíamos em grupos que eram bem menores e mais isolados. Ou seja, sem a necessidade de ter uma língua comum entre os bandos. Cada grupo de algumas dezenas ou poucas centenas de indivíduos poderia falar um idioma único e próprio. E foi aí que o nosso ápice de diversidade foi atingido. Porém, a partir daí, à medida que a gente volta no tempo, a quantidade de humanos tende a ser menor. E com menos bandos, são menos línguas. Mas, ainda assim, é difícil saber quando que a primeira delas surgiu. Então, é possível que, talvez, nem sequer tenha existido um momento exato ou uma origem única para todas as línguas humanas. A linguagem humana pode ter surgido várias vezes, ou talvez, de forma gradual. E esse processo de se tornar, aos poucos, uma linguagem, possivelmente apareceu da mais pura necessidade de se comunicar. Nossos ancestrais poderiam precisar muito, por exemplo, se referir a uma ferramenta. Quem sabe, a um martelo. E, assim, começar a apontar e fazer gestos e, talvez, até imitar o som dessas marteladas. E, uma vez que os outros membros da tribo conseguem, também, criar essa conexão entre o som e um objeto físico, então, temos o surgimento de uma palavra. Potencialmente, a primeira palavra. E, com esse raciocínio, nós temos, então, que a primeira palavra pode ter sido dita há muito tempo. Há 27 milhões de anos atrás. Isso acontece porque, nesse caso, nós estamos adotando que uma palavra é apenas o som que tem uma conexão com algo da realidade. Então, nesse caso, o requisito para ser considerado uma palavra é, digamos, não muito exigente. Um babuíno, por exemplo, pode realizar um chamado para avisar outros babuínos do seu grupo de um predador que acabou de se aproximar. E, nessa definição, isso teria que ser considerado uma palavra. É um som que possui uma conexão com algo bem real. E pode, talvez, ter uma vogal distinta. As três vogais básicas, as mais distintas, A e U, são feitas mesmo antes da nossa espécie, Homo sapiens, surgir. Além de nós, vários outros primatas têm essa habilidade, como chimpanzés e até bonobos. Ou seja, isso quer dizer que esses sons podem estar sendo feitos desde a época dos nossos últimos ancestrais comuns com os babuínos. Há 27 milhões de anos. Pois é, né? Aquela coisa. Será que isso poderia ser considerado uma palavra? Uma palavra em uma língua humana não existe no vácuo. Ela está inserida em um contexto e pode ser combinada com outras palavras para, assim, criar quase que uma infinidade de informações diferentes. Agora, já o chamado de um babuíno, não. Quando esses primatas usam um chamado, ele é apenas isso, um chamado. E significa algo sozinho e pronto. Ele não pode ser combinado com outros. Por exemplo, o som para avisar a presença de um predador não muda em nada se estiver acompanhado pelo som de avisar sobre a presença de comida. Esses dois sons não interagem entre si. Eles são o que são. E é isso. A capacidade de fazer esses sons, então, não quer dizer tanta coisa. Inclusive, papagaios conseguem alcançar uma gama de sons muito mais variada. E também não é por isso que eles são capazes de conversar de verdade com a gente. Apesar da sua avó acreditar nisso. No fim, o que é mais único não é exatamente a anatomia que nos permite falar. Mas o poder de processamento do nosso cérebro, que controla o nosso corpo. E com essa nova definição de palavra, nós podemos supor que a primeira de todas foi dita por volta de 1,7 milhões de anos atrás. Foi nessa época, ainda antes do surgimento do Homo sapiens, que os nossos ancestrais começaram a criar ferramentas com técnicas consideravelmente mais complexas. Que precisam de mais planejamento e precisão. E pra aprender isso, é complicado. Eu diria até impossível, a menos que você tenha um professor. Se um indivíduo tentasse descobrir tudo sozinho, poderia ser até que ele eventualmente um dia conseguisse produzir, por exemplo, uma ferramenta certinha. Mas isso lhe custaria muito tempo e energia. E o pior, essa técnica iria morrer com ele se todos na sua tribo tentassem fazer tudo sozinhos, do zero também. Ou seja, pra que técnicas complexas pudessem ser executadas de forma consistente por toda a espécie, se precisaria de uma coisa. De comunicação. Mais especificamente, as palavras de um professor. O que requer uma língua com palavras e construção de frases. Quando um conhecimento é passado de uma geração pra outra, existe uma chance de que novos indivíduos acabem incrementando coisas novas. Com isso, temos a partir daí uma construção de conhecimento cada vez mais complexo ao longo de gerações. E essas palavras desse conhecimento não fossilizam no tempo, mas as suas invenções sim. E assim, 1,7 milhões de anos atrás, a primeira palavra foi dita. Ou pelo menos, é o que alguns estudos apontam. Bom, esse terreno é especulativo, de fato. E alguns outros estudos apontam que as primeiras línguas humanas podem ter aparecido há bem menos tempo. Na verdade, pode ter sido tão recente quanto apenas 50 mil anos atrás. Sim, em uma escala de tempo evolutiva, isso foi basicamente ontem. E se isso estiver correto, significa que nós já éramos homo sapiens quando nós começamos a falar. Nós passamos a maior parte do nosso tempo na Terra apenas fazendo gestos e sons. Simples. Ok, então, pra deixar bem claro, imagine bem essa cena. Eu estou falando de pessoas idênticas às de hoje, como eu e você, que não conseguiam conversar e eram obrigadas a ficar a vida toda em silêncio, quebrado apenas com alguns urros. E eu sei, essa hipótese parece estranha, mas ela se baseia na realidade. No fato de que, por mais que humanos anatomicamente idênticos aos de hoje tenham existido por pelo menos 200 mil anos, foi somente há 50 mil que começamos a nos comportar do jeito que fazemos hoje. Foi por volta desse período que houve uma explosão artística, desde pinturas em cavernas a esculturas e adornos para se enfeitar, o que são a mais pura evidência de um forte pensamento simbólico e abstrato. O que é exatamente o que é necessário para se encher sons arbitrários de significado simbólico e falar coisas abstratas e complexas que não precisam estar no presente. Agora, finalmente, é possível falar do passado, do futuro e de coisas que nem sequer nunca existiram. E falar sobre os seus medos, receios, expor a sua saudade que está apertando o seu coração. Podemos agora mostrar raiva e dizer, eu te amo. Agora, o que surgiu para descrever a realidade, nos libertou dela. Com a linguagem, a nossa imaginação está finalmente livre. A partir desse momento, começamos a contar histórias. Foi por volta de 50 mil anos atrás que possivelmente surgiram histórias sobre encontrar comida, sobre como evitar predadores, sobre a origem do mundo e sobre os sonhos dos nossos antepassados. Então, sob essa ótica, palavras não são apenas nós. São matéria-prima da imaginação, a linguagem do pensamento, os laços que unem a humanidade. Através das palavras, podemos explorar o desconhecido que habita em lugares distantes ou dentro de nós. E, embora não possamos saber com certeza quando que nós começamos a falar, o impacto desse momento ressoa através dos milênios. Através da nossa fala, levamos a herança dos nossos antepassados, daqueles que, pela primeira vez, se atreveram a quebrar o silêncio com sons cheios de significado. Quando, pela primeira vez, uma palavra foi pronunciada. E jumentos nunca se pronunciaram na Antiga Roma, apesar desses animais terem ajudado a expandir bastante esse império. Agora, para saber como que jumentos expandiram o Império Romano, basta clicar bem aqui, no maior canal de ciência do Nordeste. E não esquece de ver a promoção da Alura e tchau!